O meu nome é Ailton Krenak, sou indígena do Brasil, os nossos povos indígenas dessa região do Brasil que se localiza na fronteira da Amazônia brasileira com os países, com o Peru, com a Bolívia, com a Colômbia. Estamos reunidos aqui num congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e tivemos a oportunidade de receber nossos parentes, nossos irmãos Mapute, do Chile, aqui nessa cidade de Rio Branco, no Acre. E queremos enviar um saludo, enviar um carinhoso abraço aos nossos irmãos que estão vivendo la huega de hambre, que estão fazendo um resguardo, que estão vivendo uma situação de resistência contra o Estado chileno. O Estado chileno que vem aterrorizando a vida das pessoas e cortando o significado de estar feliz e de estar vivendo em liberdade. Nós queremos manifestar o nosso amor e o nosso carinho com os nossos irmãos. E dizer que desde aqui nós queremos divulgar para vocês que estão vivendo essa situação, como uma família, nós queremos manifestar nosso sentimento com vocês. e queremos que essa mensagem possa chegar especialmente àquelas pessoas que estão vivendo essa dor, esse momento de dificuldade. Obrigada. Salto mai.